Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e sejam bem-vindos à Cozinha Lunática, a cozinha mais criativa de todos os tempos. E hoje nós temos uma receita satisfatória, refrescante, relaxante e muito, mas muito gostosa. Porque hoje nós vamos fazer... Ice Cream Rolls! Ou mais conhecido como sorvete de rolo. Gato Galáctico! E pessoal, o sorvete de rolo é muito legal porque a gente pode fazer sabores de refrigerante, por exemplo. E nesse momento você deve estar se perguntando, Gato Galáctico, que exatamente o que você ouviu? Vamos começar! Vamos colocar nossa base de leite aqui, ao mesmo tempo que a gente coloca Coca-Cola. Agora ela vai congelar e a gente vai começar a fazer o nosso sorvete de Coca-Cola. Pessoal, acreditem ou não, mas a nossa mesa de sorvete, nesse momento, está a menos 20 graus. Por isso que ela faz sorvete tão rápido. Pessoal, olha só, está congelando aqui, ó. Que louco! É muito satisfatório. Está virando, galera. Está virando um sorvetinho e vai ficar muito, muito lindo. E agora a gente começa outro trabalho que é super satisfatório. Está na hora de picar todo esse sorvete. Brincadeira. Tem que ficar calmo. Tem que ficar muito calmo. Olha, pessoal, como eu quero fazer um super sorvete de Coca-Cola, vou colocar um pouquinho mais de leite. E um pouquinho mais de Coca-Cola. Vamos esperar congelar e continuar o nosso trabalho. Bom, agora a gente pega toda essa massa de sorvete que a gente criou e começa a fazer um papel. É, eu sei que é estranho, mas a gente tem que deixar isso aqui bem lisinho na nossa chapa. Está pronto! Agora é a última parte, pessoal. Vamos tirar, finalmente, o nosso sorvete de rolo. E essa, prestem bem atenção, é a parte mais satisfatória de todo o processo. Acredita. Nossa, eu nem acredito. A gente fez sorvete. E está mal bom. É agora, galera. Olha aí. Vai fazer a ondinha, vai fazer a ondinha. Ai, meu Deus, está funcionando. Eu não acredito. Que legal, que legal, que legal, que legal. Conseguimos! Olha que lindo! É exatamente isso que queríamos, pessoal. Nosso sorvete de rolo de Coca-Cola. Opa! Não deu. Meu Deus, congelou tanto que virou um super sorvete. Aê, temos, temos, temos. Senhoras e senhores, miaus e miaus, aqui está o nosso sorvete de rolo de Coca-Cola. Não parece uma delícia? Vamos experimentar. Muito bom, incrível. Olha, eu sinceramente gostei muito desse sorvete, mas eu sei quem vai gostar mais. Então, quero chamar cachorro lunático, vem pra cá, cão! Opa, tudo bem? Que isso? Me atacou, que legal! Olha só, cachorro lunático, eu quero que você experimente esse sorvete, tá, tá, tá... Beleza? Ele tá bem animado, galera. Então vai lá, pode experimentar. Ou você pode lamber, né? Você é um cachorro. Isso, isso, melhor. É, melhor. Ei! Ele comeu tudo! Oh, devolve aqui! Ah! Ok, pessoal, ele comeu todo o copo. Você pode, pelo menos, dar uma nota pra esse sorvete? Sete! Aê! Conseguimos! Sucesso! Obrigado, calonático! Toca aí! Depois eu te chamo pra comer mais um, pode ser? Só não vai comer meu copo, porque... Isso foi um pouquinho demais. Obrigado, calonático! Valeu! Bom, galera, o primeiro sorvete de Coca-Cola foi um sucesso, mas agora eu quero tentar outros refrigerantes. Vamos pegar os mais coloridos de todos, galera. Fanta laranja e Fanta uva. Será que vai ficar legal? Eu tenho certeza que sim. Vamos colocar aqui o nosso leitinho, vou colocar bem pouquinho pra congelar mais rápido. Agora, vamos abrir aqui a Fanta laranja. Eu adoro esse som. Uou! Fiz uma espiral de leite. Ok, a nossa base tá pronta. Agora tá na hora do refrigerante. Vamos lá. Chegando no ponto de transformar tudo num sorvetão. Eu adoro fazer isso. Galera, já tá funcionando, mas eu quero colocar um pouquinho mais de refrigerante pra ficar mais laranjinha e mais bonito nosso sorvete. Vamos lá. Olha só que bonita nossa massa de sorvete. Bem laranjinha, bem bonita e com gosto de Fanta laranja. Eu adoro isso aqui. É tão bom. Que satisfação, meu Deus do céu. Eu poderia abrir uma vendinha de sorvetes do Gato Galáctico. Ia ser bom, hein? Chegou a hora. Vamos lá, bem direitinho. Ficou pronto. Nossa, sorvete Fanta laranja, boa! Ok, senhoras e senhores, tá na hora de experimentar. Olha só que bonito. Três, dois. Muito bom. Tem gosto de Fanta. Muito ótimo. Olha, esse sorvete aqui, se tivesse uma sorveteria, eu sempre escolheria. Ei, olha só quem apareceu aqui. Ei, não, eu não vou dar. Não vou dar sorvete pra você. Você comeu o último copo e eu não quero mais dar sorvete pra você, tá bom? Vamos lá. Olha a carinha dele. Tá bom, eu dou pra você. Mas é o seguinte, eu vou dar na colher, tá bom? Abre a boca. Bom, tá sempre aberto, então acho difícil ele não abrir a boca, né? Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho. Aê! E aí, o que achou? Ele gostou? Boa! Agora eu quero saber uma nota. Dez! Boa! Conseguimos! Dez! Aê! Eu concordo, tá muito gostoso mesmo. Toca aí, cão natico. Valeu! Obrigado. Eu vou fazer mais um sorvete agora. Vamos ver se ele vai gostar, porque agora eu quero agradar esse cão, viu? Dessa vez nós vamos inovar! E também... Exagerar! Se viu que nem saiu pela pontinha, saiu pelo lado. Mas não tem problema! Porque agora vamos colocar todos os refrigerantes e fazer um rolo de sorvete gigante. Vai ser uma péssima ideia, com certeza. Mas eu quero muito ver o que vai acontecer. Sprite. Fanta-Uva! Um dos meus refrigerantes favoritos. Vamos lá, pessoal! Vamos começar aqui com a Fanta e a Coca. E agora, a Sprite e a Fanta-Uva. Uou! Fizemos agora um experimento de cientista maluco. Mas é isso, senhoras e senhores. Com certeza, esse vai ser o sorvete mais absurdo que já criamos na vida inteira. Olha só, eu não sei o que acontece. Que maneiro! Ele tá emanando uma aura relada. Bom, galera, tá se formando o sorvete. Eu confesso, eu não sabia que a cor ia ficar essa. Uma mistura de roxo com cinza com marrom é uma loucura. Mas também, se a gente misturar todas as cores do mundo, fica sempre uma cor bem esquisita. Eu acho, senhoras e senhores, que eu acabei de inventar uma cor nova. Eu chamo ela de marroxo. Uma mistura de marrom com roxo. Será que eu também criei um novo sabor de sorvete? Isso seria muito legal de ver. Olha só, pessoal. Coloquei um monte de gelo seco aqui e tá criando bolha em tudo. Olha que loucura. É muito louco esse barulho. Nossa, parece um barulho de espada. Bom, galera, agora chegou a parte final. Vamos lá. Olha que delícia, meu Deus do céu. Será que vai virar um rolinho perfeito? Uau, boa! Coloca aqui. Lindo! Eu nem acredito, senhoras e senhores. Criamos um novo sabor de sorvete! E olha, eu já vou nomear agora esse sorvete, porque eu chamo ele de refrimania. O que acharam do nome, hein? Bacana, né? Bacana o nome. Vamos experimentar essa loucura aqui em 3, 2... Olha, a cor ficou bem roxinho, ficou bem bonito. Eu não consigo distinguir esse sabor. Não é ruim de maneira alguma. Mas bom também não é. Na verdade, eu tô sentindo mais o sabor de leite. Tá gostoso. Tá bem comestível, na verdade. Olha, eu não sei defender esse sabor. Eu preciso da ajuda do Cão Lunático pra descobrir a nota desse sorvete. Opa! O senhor tava aí? Ok. Cão Lunático, é o seguinte. Eu tenho aqui o sorvete refrimania, que é basicamente o sabor de todos os refrigerantes do mundo. Num sorvete. É, eu também tô assim. Essa é a minha reação. Beleza, vai. Abre a boca. Aí. Foi. Não gostou? Ih, ele não gostou. Você quer dar uma nota pra gente, Cão Lunático? Zero? Meu Deus, zero não é pra tanto. Calma aí, mas... Tá bom, essa é a opinião dele. Galera, eu vou dar uma nota 6. Mas e aí, Cão Lunático, o que você achou de todo o experimento de hoje? Da hora, né? Eu também gostei muito. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo. Hashtag somial. Um grande beijo. Tchau, tchau.